Estamos aqui, eu, meu maestro Dada Soul Meu parceiro Eliezer Santos Bom trabalho pra nós, rapaziada Cria É um pouco do meu tempo que Tenho o mau prazer em dividir, sim E se marcar, minhas rugas falam por mim Mediador entre o crime, a escola e a rua Consolador, poeta da verdade nua I have a dream, vivendo em meus escombros Mesmo assim, lutei, realizei os sonhos Nem todos eram meus, mas eu fui na maior Pude enxergar, eu e a favela no corpo só E de menor pra de maior, mesmo si que encadeia Um bumerangue constante, futuro lança a teia Hit que mata a esperança, desse poeta de guerra Só não corro pra vingança, porque um sorriso me espera Um oásis, um sorriso que me abraça E sem maldade, um canto que me apaga E vi os carros passarem velozes e furiosos E os que nada tem, gritando que é tudo nosso A sinfonia no parque, esperando a primavera Hoje o sonho é real, e não existe quem der a preta Vai ver nesse mundo, transsédio natural É um absurdo em tudo, esquece um primordial Uns que se perde no rata, outros se matam na faca Do nada, o tempo passa e eu quero te abraçar Coroa me falou, palavra do homem é vida E eu só tenho essa vida e dela eu quero falar Quem dera eu, sendo bom vivão Sucesso enraizado pelo sonho do amanhã Quem dera eu, o sonho é real Mesa de café, você comigo é mil graus Irmão Jesus, eu te entendo perfeitamente na cruz Sei que sua morte foi por todos e não por alguns Faça essa massa, conhecer a glória que o senhor conhece O mundo aqui tá sujo, o mal aqui prevalece Tá diferente, não é mais daga ladrões no deserto Hoje luz, ferrou as almas, fazendo servos Cegos por dinheiro, sedentes por sangue Onde o amor é posto em óbito a cada instante Seria até covardia ou até mesmo hipocrisia Minha música na pista vendendo fantasia Meu sonho nem passa perto de um ídolo brasileiro Meu desejo é social, intencional, verdadeiro Sou gospel, gangster, dispenso rótulos Mas com certeza a nossa verdade levará ao bem ao próximo Meu sexo crítico discorda de várias vidas Como ser mais realista e menos pessimista Eu nunca comparei o meu coração com aço Mesmo assim fica apertado diante do fracasso Na palavra de um aliado a garganta dá um nó Dizendo tô envolvido na venda de pó Para até louca e entristece a voz do morro Que perde a postura na ausência do povo E na real, o acusado não entendeu do monstruoso Que só chora nos braços de Deus Humanidade, irmandade, o erro, a má parte Mentira, engano, traição, falsidade Mas com Deus você não tá na desvantagem Irmão Jesus, arte e grato Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou É um pouco do meu tempo que tem o maior prazer em dividir Sim, é um pouco do meu tempo que tem o maior prazer em dividir Sim, é um pouco do meu tempo que tem o maior prazer em dividir Sim, é um pouco do meu tempo que tem o maior prazer em dividir Sim, olha, esse é o grande conflito Dois mil e depois de Cristo As lágrimas passadas eu pensei ter esquecido Enquanto eu peço a consumação dos séculos E termine abominável sofrimento no deserto De cegos, idólatras que não sabem o certo Incrédulos, que julgam o ser humano pelo aspecto Deus, não faça de nós o povo de Jerusalém Que crucificou o irmão em prol do bem Que bem, o mesmo bem que mata jovens em favelas E hoje prolifera angústia na terra Homem não rejeite Cristo, ele morreu por ti E você só colhe o que semear aqui E assim se confirmarão as palavras da Bíblia Ser fiel até a morte, dar-te a coroa divina É o suficiente pro céu e trombar nossa gente Só lamentar por quem achava nós demente Sei lá, se vou lembrar de tantos dedos apontados Se pá, se apagar da mente, já adianta um lado, ó pai Lembrar de nós aqui os meninos de bombeta Que tenta como igreja se esquivar da besta Lembrar de nós aqui os meninos de bombeta Que tenta como igreja se esquivar da besta Eu sei que tudo vai mudar e pra melhor Nem que seja na segunda vinda do poder maior Eu sei que tudo vai mudar e pra melhor Nem que seja na segunda vinda do poder maior É a visão, é o entendimento, né? É a visão e é o entendimento A esperança no porvir, moro, mano? É o que mantém a gente vivo, funcionando Corpo, mente, alma, espírito Naquele pique, se movendo em prol dos nossos Aumentando o contingente, moro, mano? Daquelas pessoas que pensam a favor do outro Um exercício de empatia Um por todos e todos por um, moro? Assim que é Nada só Que tenta como igreja se esquivar da besta